E hoje a casa tá enchendo, hein? Rafael Portugal e Pedrinho do Cavaco. Lívia Andrade. Carmo Dallavecchia. A nossa Madonna da Noite. Zona Deia Lúcia. Bábio Borchano Domingão. E agora recebendo o Diego Martins, o Kelvin, de Terri Paixão. E a Mauri Lourenço Ramiro, de Terri Paixão. Senhoras e Senhores da Caboclo e Tiago Abravanel. No segundo round da Batalha do Lixim, pra tentar superar a Madonna de Carmo Della Vecchia. É o Noé, Lívia Andrade, hein? Foi sensacional. Muito bom. E eu queria aproveitar que o Kelvin e o Ramiro... Eu vou chamar vocês dos personagens, porque a novela ficou mal barata, cara. Mal barato mesmo. Então, eu acho que o trabalho do Amaury e do Diego nessa novela é aquele personagem que começa num canto e, de repente, vai ganhando um protagonismo. E vocês devem estar se divertindo muito com isso. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. A gente se diverte muito mesmo. A gente ama chegar e ensaiar cenas e ler o que a gente vai fazer. Todo bloco novo que chega, a gente fica, Ih, já viu a nossa cena? Já viu o que a gente vai fazer agora? É, a gente vibra muito juntos. E assim, o carinho... Vocês já se conheciam ou não? Não. Não, nunca. Conhecemos no sete. É. No sete. Muito bem. A verdade é o seguinte... Que isso! O Brasil, não só o Kelvin e o Lourenço estão se apaixonando na novela, como o Brasil se apaixonou por esses dois personagens. Não se fala em outra coisa quando se fala de novela do que o casal do momento, né? Kelvin e Ramiro. E nas ruas do Brasil tá assim mesmo. Quer ver? Roda, por favor. Eu tô amando essa novela porque esse casal é tudo. Eu me animo em mais ver a novela por causa deles. Você gostaria de entrar pra tomar uma xícara de café? Se não for muito incômodo. Quando eu vejo que ele se encontra, aí ele... Ai, me dá um apertãozinho aqui. Aí ele dá um apertãozinho e ele... Ai, ui! Aí ele começa a gritar. Ai, eu não tenho medo. Mais um pouquinho de... O Ramiro é um cara ogro, porém, o que que acontece? O Kelvin tá abrindo a mente dele, instruindo a ele a se alfabetizar, a ler, escrever. Você me ajuda aqui, Kelvin, porque essas letras aqui tá embaraçando tudo na minha mente, eu não aguento mais, não. Calma, calma. Você vai aprender. O Kelvin tá mostrando a ele que o mundo mudou, que não há preconceitos, que todos nós podemos nos amar de qualquer tipo de forma. O importante é o amor. Fui criado, né, Kelvin, pra poder saber que macho é macho, né? É assim que eu aprendi. Mas, se tá bom pra você, então, tá bom. Eu acho que o autor tá mudando de ideia. Ele pode acabar com o casal, e nós não vamos gostar, então ele vai fazer o que a gente gosta, do Kelvin e o Ramiro já juntos. Até que finalmente veio o ápice. Foi o beijo deles naquela cena maravilhosa do macarrão. Foi meio que a dama e o vagabundo. Eu amei aquela cena. Eu acredito que vai ter outros beijos, sim. E vai ser beijos lindos, beijão. E vai ser logo. Eu acredito que vai ser logo. Tem que ser logo, né? Que o povo pede pra ver mais, né? Até o fim da novela, eu vou estar ali olhando, torcendo pra que fiquem juntos. Porque tem amor ali, né? Tem química, né? O importante na vida é amor. Amor, se amar, se doar de verdade. Ser feliz. A única coisa que importa, que vale nessa vida, é ser feliz. E é isso, gente. Muito bom. A voz do povo é a voz de Deus. Agora, Mauri, é engraçado, porque o Ramiro, você faz esse capanga. Ele é um capanga, ele é o braço direito do personagem do Tony Ramos, gente. Olha só, comecei a trabalhar com o Tony Ramos, Luciano. E aí, ele é um homem daquele meio, ele precisa sobreviver, então ele precisa recorrer a meios duvidosos pra colocar comida na vida. Mas ele é muito distante do Amaury, né? Eu tava vendo um pouco da tua história. Sim, é. Assim, eu nasci no interior de Minas, né? Então eu tenho memória de ver esses homens do interior, assim, isso é muito fresco na minha memória, meu pai caminhoneiro. Então eu vi esses caras ali. Eu sou um pouco diferente do Ramiro nesse sentido, assim. Eu permito que a felicidade entre e tome conta de mim. Já o Ramiro tem esses entraves, né? E aí ele vai devagarinho, a partir da relação com o personagem do Diego, do Kelvin, né? Aí o Ramiro vai melhorando, vai ficando legal, vai ficando lindo. Oi, Diego, e você? Eu tava... Quando eu vi vocês na hora, eu falei, mas o que é? Eu não tinha visto vocês ainda atuando. E achei muito bacana. Tem uma coisa cômica, mas tem uma coisa sensível também. Agora, você... sempre se apresentou. Você é do palco. Você é da performance. Você se transforma há muito tempo. Isso é o que você gosta, é isso? Sim, é o que eu gosto, assim. Eu cresci no teatro. Eu vim do teatro. Eu tenho uma família que sempre me apoiou muito, 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 assim, graças a Deus. Eles sempre estiveram muito ao meu lado pra eu fazer o que eu quisesse fazer. Se eu quisesse andar de cenoura por aí, eles falaram, vai, vai lá. Você não machuca ninguém. E isso foi muito importante pra mim, assim, sabe? Porque essa inspiração também vir de casa, sabe? Meus pais sempre falando, vai lá, faz o que você quer. E, poxa, eu fiquei muito emocionado agora de ver esse vídeo das pessoas, porque eu acho tão bonito essa discussão desses dois personagens estarem, assim, chegando nas pessoas, né? Na casa das pessoas, de uma maneira tão sensível. E com esses comentários, assim, tão bonitos, de pessoas, às vezes, que a gente não espera. Fala, dona Andréia, o que você tá falando. O que você quer falar? Eu quero aproveitar que a gente tá aqui falando sobre esse assunto que agora está em pauta, aí, querendo acabar com o casamento homofetivo, que é o caso do meu filho, que é o caso do Carmo, que é o caso... Nós temos aqui dois casais, chefes de família, ele com o filho. A gente não pode permitir que acabe com o casamento homofetivo. eu vou brigar, eu vou brigar por isso. Obrigado, dona Andréia. Sempre. Esse programa é pra isso também, é pra dividir opinião e defender que as pessoas sejam felizes. As pessoas têm que ser felizes. E que tenham os seus direitos garantidos, que é o mais importante. Garantidos, claro, óbvio. Agora, depois, depois desse povo fala entre Kelvin e Ramiro, que é a torcida do público, a gente tá vendo aqui, não é à toa, né? A Mauri e o Diego chegaram na novela e se tornaram pontos centrais dessa trama, né? E a gente tem um depoimento agora que acho que coroa esse momento tão importante que vocês estão vivendo e que caiu na graça do público e que a gente aplaude e adora a novela quando dá certo, quando tem um personagem cômico, ao mesmo tempo sensível. E eu acho que vocês vão gostar do que vocês vão ver agora. Roda, por favor. O Amaury, a gente já tava acompanhando há algum tempo, já tinha alguns anos que a gente vinha se namorando ali pra trabalhar junto. e já tinha alguns testes dele na empresa também, de cadastro. O que você entende da vida, Vilma? Me diz o que você entende da vida. Nada. Pelo amor de Deus, você não chega um palmo na frente do teu nariz? É ridículo ter uma irmã tão preconceituosa como você. E além da ilusão, a gente tinha uma participação que era um segurança do cassino e ele acabou ficando quase a novela inteira com a gente também. Acabou a festa, rapaz. Ei, por favor. Por favor, me ajuda. E quando surgiu o Ramiro, foi também muito fácil que todo mundo comprasse a ideia ali de que ele era o ator ideal pra fazer. Já o Kelvin já era uma escalação mais específica. E aí, no meio do processo, veio o material do Diego. Bom, eu já falei mil vezes que esse boy não presta, não falei? Falei. Falei mil vezes. Falei mil vezes. Aí ia chegar lá reclamando aqui. Ai, amiga, que ele foi um babaca comigo. Ai, que me machucou, não sei o que. Amor, preguiça. E aí, na hora, o Valci respondeu que tinha adorado e que era ele. gatinha, rosa do meu viver, Deus, botou dois olhos lindos no meio da tua fuça. Então, por que você não abre eles? Hein? Abre teu olho, mulher. Mas não. Lisete, não me escuta. Escuta ninguém. Eu jamais esperava que o personagem do Diego e do Mauri, ou seja, Kelvin e Ramiro, tivessem tanto sucesso, que ocupassem tanto espaço à trama. Eles foram ganhando pelo humor, pela malícia, e foram se tornando um casal que o público ama. E eu mesmo fiquei encantado com a interpretação e com a química que os dois têm. A Mauri, Lourenço e Diego, vocês têm um grande futuro pela frente. Meus parabéns. E meus parabéns, junto com ele, vai o de todo o Brasil. Porque todo mundo está amando vocês. O Rafael Portugal, quando o Valsir Carrasco faleceu, foi renovação automática, já, né? É, no automático. Acabou. Renova tipo 10 anos. Não, mas eles são muito maravilhosos mesmo e eu tenho certeza que seguraram no mínimo 20 de Rede Globo aí, hein? 20 aninhos de Rede Globo. Já seguraram. Não, muito belo depoimento do Valsir. E ver o teste de vocês também, mó barato. Luciano, assim, obrigado. 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 O Diego, eu vou dar uma linda aqui. Você tem quantos anos? Desculpa, minha delicadeza. 26. A gente até menos. Mas eu estava vendo assim, você nasceu em Campinas, cresceu em Maceió e depois foi para Osasco. É, eu fiz essa turnê. Qual que é a lógica dessa vida? Eu fiz uma turnê. Foi isso. Eu nasci em Campinas e aí com uns 3, 4 anos eu fui morar em Maceió. Não me pergunte por quê, mas minha... Mas com a família? É, fui eu, meu pai. É uma família grande? Não, somos só 4, quer dizer, agora 5 com o meu irmão. Tá. E aí a gente... Fiquei lá até a minha adolescência, voltamos para o Sudeste e a gente foi morar em Osasco. Também, não sei por quê. Foi nao trabalho do seu pai? Eu acho que sim. Eu acho que era um lance relacionado ao trabalho do meu pai, assim, nessa época. Foi isso. A gente vai voltar para... A ideia era voltar para Campinas, voltamos para Osasco. De lá fui morar sozinho em São Paulo, fui morar para fazer um musical. Era muito longe de ensaiar esse musical. Você fez vários musicais, né? Fiz vários. E aí, primeiro, era a era do rock. Era muito longe de sair de Osasco para ensaiar em São Paulo. Saí para ficar um mês só na casa de uma amiga, a Lívia. E aí não voltei nunca mais. E aí, desde a sua casa, Lívia? A gente abduza as pessoas, nunca mais elas... Exato, exato, minha amiga. Luciano, eu gostaria muito de agradecer aos dois, ao Diego e à Mauri, terem aceitado participar desse quadro comigo. Muito, muito obrigado. Queria agradecer ao Valsir também por escrever um personagem tão importante para todos nós. Um personagem que naturaliza, normaliza a história de dois homens terem a chance de se amar. Eu acho isso de uma importância fundamental. Eu vou no seu gancho aí, Carmo, porque eu acho que o primeiro... O acolhimento, a proteção, o entendimento começa primeiro em casa. Em casa. É na família. E por isso que eu queria chamar este depoimento que eu acho que o Diego vai gostar. É, Cari, chegou, né? Chegou e eu estou super orgulhoso. Lembrando de várias coisas da nossa história, você nasceu estrela, nasceu irradiando luz, você sempre criando, sempre dirigindo, com instrumentos, com figurino, com brincadeiras. Arteiro. Hoje é artista. Recebeu críticas, recebeu não, recebeu várias coisas. Papai brigou com tanta gente na internet. Mas você não desistiu. E a sua vontade, a sua persistência, a sua tenosia, levaram você onde está hoje. O mérito é todo seu. Parabéns, filho. Você conseguiu. Oi, Nenem. Eu sabe que prazer que a mamãe está aqui falando sobre você. O orgulho que a mamãe tem de você. o caminho que a gente seguiu até aqui. A luta. A mamãe não imaginava que você ia fazer o sucesso que está fazendo hoje. Não tinha nem como, né, de imaginar sem conhecer ninguém, sem nada, e você chegar onde chegou. Estou todo quebrado. Ai, descobri que esse negócio de arte marcial não é pra mim não, Rames, Rames. Volto mais não. Que um dos machões lá na academia me quebrou inteirinho. Machão? Uhum. Quebrou? Quebrou. E apertou? Apertou. Desde bebê, você já demonstrando que veio pra arte, fazendo da sua irmã, né, sua companhia de encenações, fazendo a gente de plateia, colocando as minhas botas, né, já com seus oito anos, bota, toalhas na cabeça, e já... Como todo gay. Já era um drag, né? A gente nem imaginava que isso ia se transformar na sua arte mesmo. Dia, mamãe vai estar com você sempre. E sempre te aplaudindo, sempre te amando. Tchau. Senhor. Obrigado. Obrigado, gente. Nossa Senhora. Que presente isso, meu Deus. é o que a gente tava falando aqui, sabe? Vem de casa, sabe? Eu cresci com esses pais, com esse amor, com esse orgulho, com essas inspirações, e isso faz um ser humano, sabe? Isso faz... Isso forma caráter, isso forma uma pessoa. Eu sou muito grato, nunca passei por isso de... Esse lugar de medo de ser quem eu sou em casa, de medo de falar, olha só, eu sou gay, essas coisas. É isso, desde cedo eu já... Era bem assim mesmo, usava as botas da minha mãe, não tinha o que fazer. Minha mãe ia falar, filho, é, é isso. A Ana Deia tá aqui só concordando, pensando. É porque eu me lembro de toda a trajetória do meu filho, foi difícil, mas eu fico feliz que ele abriu tantos caminhos, e eu penso que um homem, ele tem que ser homem em pé, honesto, trabalhador, cumpridor do seu dever, respeitoso com os demais, deitado, é problema dele. Ninguém tem nada com isso. Eu durmo com quem eu quero e ele dorme com quem ele quer. Dona Deia Lúcia, senhoras e senhores, parabéns pra vocês. Parabéns, professor. Eu queria jogar um pouco aqui pro Mauri também, porque assim, eu acho que esse palco, eu acho que esse palco, por causa da história que ele tem, da relação que ele tem com a família brasileira de décadas, de hoje, de sempre, sempre foi o palco da consagração, sempre foi o palco onde a arte foi celebrada, onde os direitos foram defendidos, onde o aplauso foi forte, onde o apoio sempre é o palco da consagração. Então, ter vocês dois aqui hoje, nessa noite, vendo a família apoiando, vendo o povo falando na rua, vendo o elenco batendo palma, eu fico muito feliz em poder ter vocês dois aqui. e eu estava vendo a história de a Mauri, que é de Congonhas, Minas Gerais, filho de caminhoneiro, e estava lendo, eu achei tão bonito o teu pai, a relação que você teve com o seu pai desde muito pequeno, né, Mauri? Desde muito pequeno. Meu pai, quando eu vi um filme, tinha oito anos, eu falei, ah, quero fazer isso aí, era um filme de dança. Ele falou, pois não, foi ele, minha mãe, eles foram, me levaram pra conhecer uma escola de dança, me formei em balé clássico, depois comecei no teatro, e ele nunca, em portas em alguma, duvidou de mim, é um herói pra mim. Era o caminhoneiro que levava o filho na aula de balé. Exatamente. E sempre foi numa boa zaça, que eu acho maravilhoso. Numa cidade pequena, ouvindo possíveis preconceitos, mas esteve ali junto, acreditando em mim até hoje. Temos mensagens, por favor. Oi, meu filho, que vontade de te ver hoje, de te dar um abraço, sentir seu cheiro gostoso. Tem bastante dias que a gente não se vê, né, amor? Mas olha só, o que está acontecendo hoje, sempre falei com você que ia chegar esse dia e você dizia pra mim assim, Ih, mãe, a senhora sonha muito. Eu sabia quem eu tinha, meu grande ator, a Mauri Lourenço. Sim, eu, quando ele era pequeno, eu sempre levava ele pro balé. Eu era muito criticado, na época, eu levava, eu mesmo era o pai, e levava ele pro balé e falava com ele que seguisse em frente o que ele queria. graças a Deus, seguiu e tá seguindo e vai seguir. Lembra, quando você foi fazer a faculdade, você foi fazer, passou jornalismo e arte cênica. Você não fez a inscrição pra jornalismo, eu quase enfartei. Você foi caladinho e fez pra arte cênica. Quando eu descobri, eu fiquei muito chateada com você, te xinguei, acabei com você e você quieto. Tá aí, filho. Aí, amor, você venceu. Deus te abençoa, a mãe te ama muito, muito, muito. Todos te amam. Um beijo. Vamos, gente, olha isso. É, eu acho que... Obrigado, gente. Obrigado. Eu acho que o afeto, o afeto, o amor transforma. É tudo, tudo. Eu não faço ideia do que meu pai tenha ouvido essa vida inteira, mas eu tô dizendo agora, pai, deu certo, mãe, deu certo. Dizendo pra todo mundo, gente, é possível, desde que a gente tenha afeto. Quando a dona Deia fala sobre amor, isso é tão poderoso. Gente, o amor transforma. Eu sou professor de arte cênica, as Luciana, há 15 anos, pra comunidades, jovens e vulnerabilidade, pretos, LGBTQIA+. E ninguém, assim, quer se transformar em ator e atriz, eles, no caso. Eles apenas querem ter o direito de terem sua identidade, de cidadania e de receberem afeto. Então, o amor salva. Meu pai e minha mãe são exemplos de amor profundo pra mim. Obrigado, Luciana. Salva e palmas para Mauri Lourenço, Diego Martins, vieram contribuir na performance de Carmo Dallavec. Eu abusei dos dois aqui, conversando, indo pra rua, ouvindo a família. Uma salva de palmas e muito obrigado e parabéns pelo sucesso em terra e paixão.